Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Esse vídeo é atendendo a pedidos, porque uma das perguntas que vocês mais me fazem lá no direct do Instagram é sobre quadros. Como imprimir imagens grandes, como encontrar imagens grandes, como economizar com quadros, como pendurar. Então hoje eu vou abordar todos esses temas de acordo com a minha opinião e com a minha experiência. Primeiro eu vou falar sobre como escolher e como pendurar quadros. Existem muitas regrinhas por aí, eu particularmente não gosto muito dessas regras, acho que não funcionam 100%, mas mesmo assim eu acho bom vocês saberem, então eu separei as três principais. A primeira é que um quadro deve ser pendurado na altura dos olhos. Então se você tiver uma parede sem móveis, sem nada, e quiser pendurar um quadro ou alguns quadros, você pode ficar na frente dessa parede, ver mais ou menos a altura dos seus olhos e ali você calcular a metade do quadro. Se você for muito alto ou muito baixinha, você pode dar um desconto ali. Se você também for fazer uma composição de quadros, você deve pensar nessa altura dos olhos como marcação para metade dessa composição. A segunda é quando você coloca um quadro sobre um móvel. Ele deve ter mais ou menos dois terços da largura desse móvel, para não ficar desproporcional, porque fica muito estranho um móvel enorme embaixo e um quadrinho perdido lá em cima. A terceira é a distância média que o quadro tem que ter do sofá ou da cabeceira da cama, caso você vá colocar sobre esses móveis. A regra é mais ou menos de 20 a 30 centímetros. Isso vai depender muito do tamanho do seu quadro, da altura do seu quadro. Se for um quadro bem grandão, você pode deixar um pouco mais próximo do sofá. Se for um quadro mais estreitinho, você vai colocar um pouquinho mais para cima, distanciando um pouco mais. Sabendo dessas regras, eu vou falar para vocês por que eu gosto de quebrá-las. E em vez de escolher imagens da internet para ir ilustrando esse vídeo, eu resolvi usar as composições de quadros que eu tenho aqui em casa, para falar para vocês a forma que eu pensei. Vamos começar pelo mais normalzinho. Três quadros com molduras iguais e imagens semelhantes. Dessa forma, não tem erro. Eles estão instalados a 30 centímetros do sofá e essas molduras e fotografias eu comprei prontas, mas eu já ensinei a fazer uma moldura igual essa e eu vou deixar o card aqui para vocês. Vocês também podem passear pela cidade de vocês ou lugares que vocês gostem, tirar fotografias e assim vocês vão economizar muito. Na sala de jantar foi risco total e é disso que eu gosto. Eu brinquei muito com esses quadros. Vocês podem reparar que as molduras não são iguais, as imagens não são semelhantes e ainda assim fica um visual muito interessante. Minha única preocupação é que todas as imagens tivessem um tonzinho de verde ou azul para que elas pudessem se conversar. Essa composição ilustra bem como eu penso a forma de colocar quadros. Eu penso que vocês não devem ficar pensando só na composição de quadros em si, mas em todo o ambiente. Então se vocês repararem essa imagem, do lado direito eu já iria colocar a planta. No centro tem o lustre pendente que fica ali. Então eu analisei e reparei que do lado esquerdo estava vazio, estava precisando de alguma coisa. E foi ali que eu resolvi colocar a composição. Na altura dos olhos, começando do lado esquerdo da parede, e ela tem uma característica muito diferente, que os quadros ficam grudados um no outro. E se vocês repararem, eles descem um pouquinho, direcionando o olhar para a planta. Então fica bem equilibrado. Essa eu acho que é a principal dica de todo o vídeo. Não pense só na composição de quadros. Pense no ambiente em si. Se for preciso, tire uma foto daquele ambiente e analise aonde que está precisando de cor, de textura, onde está precisando de vida. Na minha sala principal, eu escolhi colocar uma prateleira de quadros, e ela fica instalada a 20 centímetros do sofá. Hoje em dia, eu tenho uma composição bem segura, molduras iguais e fotografias em tons semelhantes. Mas em outros tempos, eu já tive a mistura de pintura com frase com fotografia. E, diferente do que muita gente pensa, eu não coloquei aquele quadro maior no meio e os dois menores na lateral. Eu escolhi fazer dois grupos. Então, do lado direito eu coloquei o quadro maior, e do lado esquerdo eu coloquei os dois menores, criando assim um equilíbrio visual. Já no meu quarto, eu criei uma divisão entre o espaço de leitura e de vestir, e o espaço da cama em si. Essa divisão ficou por conta da cor e do papel de parede. E os quadros foram instalados na divisão dessa parede, quase como um objeto de transição entre um ambiente e outro, trazendo peso para o ambiente, principalmente por causa da cor, e também muita personalidade. Os quadros grandes geram um impacto muito maior. Isso porque, geralmente, você coloca na sua casa imagens de coisas que você gosta. Então, quadros grandes me passam a sensação que aquela pessoa que mora naquela casa sabe o que quer e não tem vergonha de mostrar. Só que esses quadros, eles acabam sendo muito mais caros. Então, a minha dica para vocês é procurarem pôsteres em lojas de variedades para reaproveitar a moldura. Aí vocês podem ou imprimir a imagem em vinil adesivo na gráfica, e aí vocês vão colar primeiro um papel contact branco para esconder a imagem antiga e colar a imagem nova por cima. Ou se vocês optarem por usar vidro, vocês podem comprar na vidraçaria o tamanho certo, só que aí é bem importante você avaliar se aquela moldura que você comprou vai aguentar o peso do vidro. Uma dica ainda é você não colocar o parafuso lá na parte de cima da moldura. Coloque dois ganchinhos na lateral da moldura e assim vai dividir o peso e vai ter mais chance dessa moldura não estragar com o tempo. A pergunta que vocês me fazem bastante é, Nina, como que eu encontro imagens grandes? E é bem simples, você pode procurar no Google mesmo o tema que você quer, e aí você vai refinar a busca por imagens grandes. E assim a chance de você conseguir uma imagem boa é muito maior. Falando de composição de quadros, aqui em casa eu não tenho nenhuma parede daquelas cheias de quadros, até gostaria de ter. Mas a minha dica para vocês é que vocês pensem nessa parede de quadros como um grande retângulo, em que você vai preenchendo com quadros menores de diversos tamanhos, começando a colocar os maiores e depois os menores. E você não precisa ter só quadros, você pode colocar objetos também, o que fica muito interessante. Para montar essa composição de quadros, eu sugiro que vocês montem primeiro no chão, para escolher a posição de cada quadro. Algumas pessoas gostam de recortar no papel craft e pendurar na parede. Isso funciona para vocês verem a altura dos quadros e para pregarem no lugar certo. Mas para escolher a composição, o melhor é fazer no chão. Isso porque montar uma composição não tem a ver só com o tamanho de quadro, tem a ver com o equilíbrio visual. E às vezes um quadro menor tem um peso visual maior, isso porque ele tem uma cor forte ou um desenho que chama mais atenção. Então ali no chão você pode mexer para lá e para cá, até encontrar esse equilíbrio visual. Existem quadros que são para serem apreciados de longe, e quadros que você tem que ver de perto para enxergar bem. Corredores e escadas, dificilmente você vai conseguir ver um quadro de longe. Então o ideal é você usar fotografias e desenhos que são mais adequados. Se vocês pensarem que o quadro deve ficar ali mais ou menos na altura dos olhos, na escada você pode ir colocando eles subindo igual uma escadinha. Assim quando você vai subindo a escada, você também vai visualizando aqueles quadros. Mas essa coisa de quadro na altura dos olhos pode ser quebrada se você tiver um propósito. Por exemplo, no meu corredor eu queria que quem estivesse chegando no segundo andar, quem estivesse subindo a escada, tivesse uma visão bonita daquele corredor. E para isso eu teria que colocar os quadros um pouquinho mais para baixo. Ao mesmo tempo ficaria muito estranho para quem já está no corredor se os quadros fossem pendurados na metade da parede. Para isso eu me utilizei do recurso da prateleira de quadros, que permite que você apoie os quadros um pouquinho mais para baixo. Também coloquei uma palavra escrito família que tem um certo relevo e tanto aqueles dois quadros quanto a palavra família criaram uma composição em equilíbrio. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido para se inscrever. Aqui a gente fala sobre casa, decoração, faça você mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.